Quando você completou 18 anos, como que funcionou essa transição sua para sair ali do orfanato? Simplesmente eles te deram suas malas, suas coisas e falaram assim, vai com Deus? Ou teve algum processo no meio disso? Então, anos atrás era mais ou menos isso, né? Porque na minha época já existia e ainda existe a república. O que é república? A pessoa fez seus 18 anos, ela vai sair dali e ela vai para a república. É uma casa grande, lá você também tem o suporte dentro da república. A república tem uma assistência social. O que é assistência social? É um psicólogo e um assistente social que está ali te acompanhando, te ajudando a arrumar um emprego. Ali você não mora na república o tempo todo, você fica ali por seis meses. Desses seis meses você tem que ter o custo firme de arrumar um emprego e procurar alguma coisa para você. E aí às vezes tem gente que fala assim, ah, mas seis meses é pouco. É pouco para quem não quer, cara.